Evangelho de Pedro Capítulo 1 Dentro dos judeus, porém, ninguém lavou as mãos, nem Herodes, nem nenhum de seus juízes. E por não quererem lavar-se, Pilatos levantou-se. Então o rei Herodes mandou que se carregasse no mariá, dizendo-lhes, Executai o que acabo de ordenar, que façais com ele. Capítulo 2 José, o amigo de Pilatos e do mariá, encontrava-se ali na ocasião, e sabendo que iam crucificá-lo, aproximou-se de Pilatos para pedir o corpo do mariá para levá-lo à sepultura. Pilatos, por sua vez, mandou um recado a Herodes e pediu-lhe o corpo de Arrochua. E Herodes disse, Irmão Pilatos, mesmo que ninguém o houvesse reclamado, nós mesmo ter-lhe íamos dado a sepultura. Pois já se aproxima o shabat, e está escrito na Torá que o sol não deve pôr-se sobre um justiçado. E com isto entregou ao povo no dia anterior aos dos asmos sua festa. Capítulo 3 E ele, segurando o mariá, davam-lhe empurrões e diziam, Ah, temos o filho de Lurim, já que veio cair em nossas mãos. Depois vestiram-no de púrpura e fizeram com que se sentasse no tribunal, dizendo, Julga com equidade, ó rei de Israel. E um deles trouxe uma coroa de espinhos e colocou-a na cabeça do mariá. Alguns dos presentes cuspiram-lhe no rosto, enquanto que outros davam-lhe bofetadas na face, e outros ainda o feriam com o pau. E havia quem lhe batesse, dizendo, Esta é a homenagem que rendemos ao filho do Criador. Capítulo 4 Depois levaram dois ladrões e crucificaram o mariá no meio deles. Mas ele permaneceu calado, como se não sentisse dor alguma. E quando prepararam a cruz, escreveram em cima, Este é o rei de Israel. E depositadas as vestes diante dele, dividiram-nas emlodes e deitaram os dados sobre elas. Um daqueles malfetores, porém, repreendeu-os, dizendo, Nós sofreremos assim pelas iniquidades que fizemos. Mas este que veio para ser o salvador dos homens, em que pode haver-los prejudicado? E indignados contra ele, ordenaram que lhe quebrassem as pernas, para que morresse entre tormentos. Capítulo 5 Era então meio-dia, e a escuridão tomou conta de toda a judeia. Foram então tomados pela agitação, temendo que o sol se pusesse, pois Yerushu ainda estava vivo, e a Torá dizia que o sol não deve pôr-se sobre um justiçado. Então um deles disse, Dar-lhe de beber fel com vinagre, e fazendo a mistura, deram-lhe a beberragem, e cumpriram tudo, preenchendo a medida das iniquidades acumuladas sobre suas cabeças. E muitos andavam por ali servindo-se de lanternas, já que pensavam que fosse noite, e caíam por terra. E o Maria levou sua voz, dizendo, Força minha! Força minha! Tu me abandonaste! E dizendo isto, volatizou-se e subiu aos céus. Naquele mesmo momento, o véu do templo de Jerusalém rasgou-se em duas partes. Capítulo 6 Então tiraram os cravos das mãos do Maria, e o estenderam no chão, e a terra inteira tremeu, e o enorme pânico sobreveio. Logo o sol brilhou e comprovou-se que era a hora nona. Alegraram-se então aos judeus, e entregaram o corpo a José, para que ele desse sepultura, uma vez que havia sido testemunha de todo o bem que Arruchu havia feito. E pegando o corpo do Maria, levou-o, envolveu-o no lençol, e colocou-o em sua própria sepultura, chamada de Jardim de José. Capítulo 7 Então os judeus, os anciãos e os sacerdotes, perceberam o mal que haviam acarretado para si próprios, e começaram a bater no peito, dizendo, Malditas as nossas iniquidades! Eis aqui que chega o juízo e o fim de Jerusalém. Eu, de minha parte, estava sumido na aflição juntamente com os meus amigos, e feridos no mais profundo da alma, mantinham-nos escondidos. Porém, éramos tidos como malfeitores e como aqueles que pretendiam incidiar o templo. Por todas essas coisas, jejuávamos e permaneciamos sentados, lamentando-nos e chorando noite e dia até o shabat. Capítulo 8 Entretanto, reunidos entre si os escribas, os fariseus e os anciãos, ao ouvir que o povo murmurava e batia no peito, dizendo, Quando de sua morte sobreviveram os sinais tão assombrosos, como dizer que não foi um justo? Fugiram de medo e foram ter a presença de Pilatos em tom de súplica, dizendo, Dá-nos, soldados, para que custodiem o sepulcro durante três dias, pois pode acontecer que seus discípulos venham a retirar o seu corpo e o povo venha a nos fazer algum mal, acreditando o que ressuscitou de entre os mortos. Pilatos então entregou-lhes Patrônio e um citorião com soldados para que custodiasse o sepulcro. E com eles foram também até o túmulo os anciãos e os escribas. E, girando uma grande pedra, todos os que ali se encontravam presentes, juntamente com o citorião e os soldados, puseram-se na porta do sepulcro. Além disso, gravaram sete selos. E, depois de armar uma tenda, puseram-se a fazer a guarda. Capítulo 9 E bem cedo ao amanhecer, o Shabat, uma grande multidão veio de Jerusalém e das redondezas para ver o sepulcro selado. Mas durante a noite que precediu o domingo, enquanto os soldados estavam fazendo a guarda de dois a dois, uma grande voz produziu-se nos céus. E viram os céus abertos e dois homens que desciam, tendo à sua volta um grande resplendor, e aproximaram-se do sepulcro. E aquela pedra que haviam colocado sobre a porta, rolou com seu próprio impulso, e pôs-se de lado com o que o sepulcro ficou aberto, ambos os jovens entraram. Capítulo 10 Então, ao verem isto, aqueles soldados despertaram os centuriões e os anciãos, já que também estes encontravam-se ali fazendo a guarda. E estando eles explicando o que acabara de acontecer, viram três homens que saíam do sepulcro, dois dos quais servindo de apoio a um terceiro, e o madeiro que ia atrás deles. E a cabeça dos dois primeiros chegava até os céus, enquanto que a daquele que era conduzido por eles ultrapassava os céus. E ouviram uma voz vindo dos céus que dizia, Pregaste para os que dormem? E da cruz fez-se ouvir uma resposta, Sim. Capítulo 11 Então eles passaram a combinar como contaria o ocorrido a Pilatos. E enquanto se encontrava ainda, confabulando entre si, novamente apareceram os céus abertos, e o homem desceu e entrou no sepulcro. Os que estavam junto ao citurião, vendo isto, apressaram-se a ir a Pilatos, ainda de noite, abandonando o sepulcro que custodiavam. E cheios de agitação, contaram o quanto haviam visto, dizendo, Era verdadeiramente o filho de Elohim. Pilatos respondeu desta maneira, Eu estou limpo do sangue do filho do Criador. Fostes vós que assim quisestes. Depois todos se aproximaram, e lhe pediram encarecidamente que ordenasse ao cinturião, e aos soldados que guardassem segredos sobre o que haviam visto. Pois é preferível, diziam, sermos réus, no maior crime na presença do Criador, a cair nas mãos do povo judeu, e sermos apedrejados. Então Pilatos ordenou ao cinturião e aos soldados que não dissessem nada. Capítulo 12 Na manhã do domingo, Maria Madalena, discípula do Mariá, amedrontada por causa dos judeus, pois estavam cheios de ira, não havia feito no sepulcro do Mariá o que costumava fazer as mulheres pelos seus mortos queridos. Levou consigo suas amigas, e foi a tal sepulcro no qual havia sido depositado. Temiam, porém, ser vistas pelos judeus e diziam, Já que não nos foi permitido chorar e lamentar naquele dia em que foi crucificado, façamos-lo agora, pelo menos em seu sepulcro. Mas quem removerá a pedra que foi deixada à porta do sepulcro, para que possamos entrar e sentar junto a ele e fazer o que é devido? A pedra é muito grande, e temos medo de que alguém nos veja. E se isto não nos for possível, ao menos joguemos na porta o que levamos em sua memória, choremos e copiaremos o peito até voltarmos para casa. Capítulo 13 Foram então e encontraram o sepulcro aberto, e neste instante viram ali um jovem sentado no centro do túmulo, formoso e coberto de vestes alvíssimas, que lhes disse, A que vindes? A quem buscais? Porventura aquele que foi crucificado, já ressuscitou e se foi. E se não quiser descreer, acercai-vos e veja o lugar onde jazia. Não estáis, pois ressuscitou e se foi para o lugar de onde foi enviado. Então as mulheres aterrorizadas fugiram. Capítulo 14 Esse era o último dia dos asmos, e muitos partiram de volta para suas casas uma vez terminada a festa. E nós, os doze discípulos do Mariá, chorávamos e estávamos escondidos na aflição. E cada um, desgostoso pelo sucedido, retornou para sua casa. Eu, Simão Pedro, de minha parte, e André, meu irmão, pegamos nossas redes e dirigimos-nos ao mar. Em de nossa companhia, Levio de Alfeu, a quem o Mariá... Três pontos.